O momento que eu estou vivendo no Flamengo hoje é muito bom, é um momento radiante, um momento que não só meu, mas de toda a equipe, de toda a comissão técnica, todo mundo está trabalhando junto. Com certeza, acho que todos os jogadores pensam seleção, comigo não é diferente, mas eu fico muito centralizado, focado no trabalho que eu estou desenvolvendo no Flamengo. O Flamengo tem uma força muito grande, é um cara muito inteligente, é um cara que tem uma criatividade dentro do campo muito grande, e você pode esperar qualquer coisa do Ronaldo dentro do campo, porque a inteligência dele com a bola é muito grande. Eu aprendi uma coisa na minha vida, por ser lateral, a primeira coisa que um lateral tem que ter é um poder de marcação, e na época eu fui cobrado muito para poder chegar a essa conclusão. O cara já tinha me tentado algumas vezes em outros clubes, até mesmo quando eu saí do Fluminense, que eu fui para o São Paulo, era para eu ter trabalhado com ele no Palmeiras, quando ele estava no Palmeiras, mas só que eu tinha uma situação já acertada com o Reda Berlim da Alemanha e não foi concluída, acabou que eu perdi o contato com o Luxemburgo na época quando ele estava no Palmeiras, isso não foi concretizado, e quando ele estava no Atlético também, e eu no São Paulo, ele me tentou algumas vezes, e eu achei o momento certo agora quando ele estava no Flamengo, ele me tentou, me ligou, e queria contar comigo dentro do projeto dele, dentro daquilo que ele estava pensando para o Flamengo, e isso me deixou bastante feliz. Acredito que sim, até porque repercutiu muito, essa partida repercutiu muito, da forma como foi, pelo resultado adverso que a equipe do Flamengo estava, 3 a 0 na Vila Belmiro, eu acredito que todos que estavam assistindo aquele jogo ali, eles iam falar, já era 3 a 0 no Santos, com a equipe que é na Vila Belmiro e o Flamengo teve força para buscar o resultado, para superar uma equipe muito boa, muito qualificada que é o Santos, e eu fico feliz porque quando eu aceitei vir para o Flamengo, eu vim para poder fazer história, para poder criar uma identidade com a torcida, acho que isso é um fator fundamental, e a torcida do Flamengo está entendendo muito bem hoje. Música